Galera do Fanáticos pro MMA, aqui é o último round de penalti, eu to aqui do lado do Sandro, da Peletim E aí, Sandro, o que você achou do evento, como foi o seu último evento? É, do evento, do evento, do evento, né? Em segundo lugar, pelo pessoal do Invento, do agente, Leandro e companhia, vocês, agradeço todos vocês por me chamarem de participar desse evento, gostei do Invento, fiz uma boa luta, pelo adversário aqui, que era a trocação lá em cima do meu, os carros também, os próprios assim, eu já vi que tinha, que não, eu não curtia muito o chão, e fiz um trabalho certo pra viver com o chão, e parabéns pra todos que vieram participar aqui, agradeço muito por me dar a desfrutar, e gostei de me voltar novamente, voltar novamente Legal, legal, o Sandro, é isso que o chão conseguiu aí, e é isso aí, pessoal do Fanáticos foi MMA, e no último vídeo pela Altevim, a gente vai continuando aqui no cobertor do Choqueiro MMA, valeu!